Abertura O homem desaparece Mas a fama ainda em mim Com a morte um fica triste Outro sente saudade Lampião fez certo bem Pra certa propriedade Um chorava e um sorria E sentia a fatalidade Mas vem a vivacidade Do dos sargento aniceto Que pra pedra de Delmiro Telegrafou bem completo Fizendo tem boi no pasto E daí nasceu o projeto Fiz erra sem ter façanha Tenente que eu me dedico Preparou sua avalanche Pois a vida não consigo E dirigiu-se os seus bandos Lá pra xerra e no anjê O bando de Lampião Com a força resistia E aquela grande força Balazinha e balaia Morte em todo muito sangue Era o que acontecia Lampião não percebia Que recebia o fracasso Percebeu o seu café Foi na boca Ele deu o braço Quando o bezerra Mandou-lhe na boca O último balaço Aí o rei do Cangasso Sentiu esta posição E o tenente de Zerra Com sua arma na mão Um grande imortal herói Por temor do Lampião Se acabava Lampião No meio do tiroteio As águas do São Francisco Entre se filha o ator E o nosso sertão chorava De saudade até o meio Bezerra fez a filada Trabalhou com sua equipe Depois torcou as cabeças Nem de carro e não de jipe Trouxeram em cima de um carro Para as terras de Sergipe Foi nas terras de Sergipe Que começou muito bem De Bezerra e Lampião De Zé até Nicolém Bezerra foi pra história E Lampião foi pra Alain Bezerra ficou também Com a sua patente andando Lampião baixou na cova E a fama se vir rondando E até os próprios poetas Sobre a ele vão cantando No Egito ainda tem Sinais com toda certeza Os que receberam a livre Por ser tamanha surpresa E outros que ainda choram De saudade e saudade de você E tudo tem chorando alguém Dizendo que não foi glória Um que ficou para a fama Outro ficou na memória Um partindo para o alto E outro ficou na história Um nas páginas da história Outro indo pra altura De Bezerra cresceu no nome Teve a patente segura Lampião perdeu o nome Deu o corpo a século Piranhas é uma cidade como outra qualquer Encravada na montanha E escorrendo em direção Ao São Francisco Vive do pequeno comércio E de lembranças das histórias Que Delmiro Gouveia Deixou pelo sertão Das Alagoas Mas hoje 27 de julho De 1938 Piranhas vai entrar Para a história São 8 horas da manhã A cidade amanhece Em clima de festa É dia de feira As pessoas estão tranquilas Fazendo seus negócios Mas o comerciante Chiquinho Rodrigues Nota algo Que chama a sua atenção O vaqueiro Jota Bernardes Em conversa Com o sargento Aniceto Rodrigues Ele nem suspeita Que este será O primeiro ato De uma trama Que vai acabar Matando Virgulino Ferreira O legendário Lampião É um relato Unicido por Francisco Rodrigues Pereira Naquela época Era comerciante Aqui na casa 56 Na véspera da morte Do famigerado Lampião Isso aconteceu No dia 20 De 7 De julho De 1938 Pela manhã 8h30 da manhã Momento que se achava Aqui nesse local Um caminhão De propriedade Do cidadão José Nicolau Acabava de receber Um determinado volume Da minha mercearia O sargento Aniceto Resolveu ficar Essa manhã Em Piranhas Era um pressentimento Mas valia a pena Sentar Como tantas outras Vezes Pode estar sendo Enganado Pelo emaranhado De pistas soltas Que Lampião Sempre deixa Pelo caminho A informação de Jota É precisa Apenas num ponto Lampião Está a poucos Quilômetros De Piranhas O sargento Aniceto É um homem Incansável Indecidido Neste seu jeito Mole de andar Se esconde Uma ferocidade Sem limites A sua preocupação Neste momento É encontrar Seu comandante O tenente João Bezerra A partir deste telegrama Começa o cerco Em torno De Lampião Eu sou Valdemar da Maiceno Santos O telegrafista Que transmitiu Um telegrama Do sargento Aniceto Para o tenente João Bezerra Em Pedra de Delmiro Comunicando De que Lampião Estava No pasto Agora O conteúdo Do telegrama Foi o seguinte Tenente João Bezerra Pedra de Delmiro Goveia Boi No pasto Venha Urgente Assina Sargento Aniceto Uma informação falsa De movimentação De cangaceiros Atrair a volante De João Bezerra Para a região De Mata Grande Após muitos dias De busca Bezerra Resolve Atampar Em Pedra De Delmiro E é aqui Que o telegrama De Aniceto Vai encontrá-lo Tenente Bezerra Telegrama Para o senhor O tenente João Bezerra Da Silva Segundo os próprios Amigos Não é um homem Especialmente Corajoso Ele não tem Uma dívida De sangue Nem age Por vingança Os chefes De volante É o que menos Combateu O bando De Lampião E tem Com o cangaceiro Uma relação De estranha Coincidência Nasceu A 4 de junho De 1898 Mesmo dia Mês e ano Em que nasceu Lampião Reúna a volante Agora mesmo Para viajar Perfeitamente Ou gente Perfeitamente Dizem as más línguas Que Bezerra Não tem qualquer interesse Em matar Lampião Ao contrário O que ele quer É que Lampião Viva Para continuar Ganhando Com o possível Comércio De armas Mas o destino Dos dois Vai ser outro Mesmo contra a vontade Bezerra se engaja Na trama E vai conduzi-la Até o fim Pronto O que solicitou de mim Ali naquela calçada No passeio do meu estabelecimento Foi mandar retirar os volumes Afim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcia E ao subir no caminhão Do Nicolau Foram palavras do Aniceto Do Sainte Aniceto Vou atacar o cego Nas mediações de E canapis Como se vê neste combate O engodo O despiste A mentira São armas tão decisivas Quanto as balas de metralhadora Bezerra não pretende encontrar-se com Aniceto em Piranhas Quer evitar que descubram seus planos Portanto combina com Aniceto Um encontro no meio da Caatinga Num lugar denominado Riacho Seco Sob o comando de Bezerra Segue também o aspirante Francisco Ferreira de Melo E sua volante Euclides Marques da Silva O mané velho Luta para vingar a morte de seu tio Ele é também o primo carnal de José de Neném O marido traído de Maria Bonita Outras figuras vão se destacar O Cabo Juvencio Os soldados Lida Honoratinho Antônio Ferro Abidon José Panta João Dengo Adrião E os soldados Santos Os soldados presentem qualquer coisa no ar Mas como sempre Só saberão dos fatos depois que sucederem A campanha é mantida no mais rigoroso segredo Eu sou Ivan de Almeida Sena Morador na Fazenda Nosgosto No município de Pão da Açúcar Conhecido por Zóca Bernardo Quando levei ao conhecimento Da polícia A denúncia de campeão Zóca Você vai me dizer Como você descobriu que os bandidos se encontram na região De Angipe, estado de Sergipe, conforme informações aqui do Sargento Anicep Eu soube que ele estava por aqui, por essa região Porque o Pancada me disse que ele tinha atravessado Ele pedindo, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa Eu joguei em cima dele Denunciei que ele sabia onde ele estava Então eu não ia mostrar o lugar Porque eu não sabia o lugar Agora eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar Como você descobriu O vaqueiro Jóca Confirma a denúncia E acrescenta um elemento novo aos fatos Pedro de Cândido Pedro de Cândido sabe Todo movimento Quer dizer que o Pedro de Cândido é quem sabe Todo movimento ele sabe Este é Pedro de Cândido O coiteiro de maior confiança de Lampião Ele nem imagina que neste momento está sendo traído por Jóca Bezerra parte com o destino certo Encontrar Pedro de Cândido Bezerra conhece Cândido São até amigos Mas agora não há alternativa Diante dos fatos Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido Até transformá-lo num traidor O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro O coiteiro dá informação, pousada Abastece o bando de alimentos, armas, munições E é responsável pela segurança do cangaceiro É sabido que Lampião por intermédio de grandes coiteiros Está sempre provido de material bélico Inclusive fuzis privativos das forças armadas A tropa parte de riacho seco pelas duas da tarde Houve algum progresso na investigação Mas apesar disso Para Bezerra o encontro com Lampião Não passa de uma vaga esperança Nem esta etapa Parabas Alcântica Valioso czę Alcântica Minho Vaz 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 Un Vaz Este é o coito de Lampião, um leito de riachos secos que atravessa a fazenda Anzico no sertão de Sergipe. No fundo deste vale de Caatinga se encontram algumas firmas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. A primeira vista parece ser um esconderijo ideal, mas os fatos vão provar que Lampião, dessa vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. Quanto os homens são? O que você quer saber? Não interessa. Se as encomendas podem não dar. Não interessa de saber. José Ribeiro Filho é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Valente e autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega a Anzico a chamada de Lampião, chefiando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O Capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou a atenção. Você estava discutindo com o Pedro? Falei, não, senhor, Capitão. Eu não estava discutindo. Ele procurou quantos nós eram. E eu falei para ele que não interessavam. Se eu orar, se interessa ele saber quantos nós fomos. José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez por isso desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. Ele levou a mercadoria aonde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os três de cândido ele não envenenou por causa de que o coiteiro envenenasse. Quando o coiteiro morria era ele. O que eu fazia, ia ele beber, né? E estava o curo em cima do seiro. Eu falei para ele, olha, Capitão Lampião. O seiro é cego de um e mais do outro, o seiro encerra bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece que tem um curo em cima. Eu falei, parece que é um tatuinho envenenado a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. É cego de um olho, mas com outro se encerra até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque eles estavam meio, todos eles meio cansados, e quando sentavam, cochilavam. Porque eu procurei para eles. Os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta e já cochila? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível ele estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está poderculoso, mas pelo visto, ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente. Distraído, cansado. Mas disposto como nunca a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera, o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Nós temos um dia, tem o dia de quarta para mais e quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o bebicante chegou, era mais ou menos cinco horas da tarde. Fiquei no pé mano, conhaque, cachaça, zinebra, em pé onze e meia da noite. Criança, hoje se chama Vitor Rodrigues, veio para o cangaço em 31, está no bando de Sereno. Nós passamos a tarde com o roçano e o Lampião, vestido. Sereno, balão. Vem quinta-feira. Passei uma tarde toda, puxando. Em Angico tem mais de quarenta cangaceiros. Entre eles, Feitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candeeiro, Marinini. Eu quero, vira, vira um pra mim. Peraí, peraí, tenha calma, vira um pra mim. Lampião está esperando por isso que o bando de Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Juntos, formarão um grupo de setenta homens. E parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. Pega a ovelha, pega a ovelha, pega a ovelha, pega a ovelha e puxa lá pra cá. Ao chamar o Pelisco, Lampião mandaram um bilhete que dizia. Capitão Pelisco, precisamos dar uma lição no José Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Não, não, agora não. Peraí, nós vamos matar mais tarde, vamos conversar com o Capitão primeiro. Ó Capitão, Capitão. As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angico. Pelas informações que receberam pela manhã, a volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Bezerra ruma para o pódio. No porto de Piranhas, Bezerra encontra sua primeira dificuldade. Não consegue uma embarcação capaz de transportar a sua tropa rio abaixo. Há quatro mulheres no bando. Emendina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgolino Ferreira, diz um verto. Não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema. Pois eles deixaram o tema nas folhas da quixadeira. Era uma mulher irriquieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Serena. O Lampião me pediu para me fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha, de madeira. A tabulinha de madeira, sentada numa pedra. Ô José, vem cá. O que ele está com o colote? Sila passou a tarde costurando um colote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrará pouco para o banco. E Mané Félix, um coiteiro de confiança, foi encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. O Lampião me pediu para mim comprar e eu fui a piranha. Comprei somente as agulhas. E não pôde comprar outras coisas, os soldados me olhando. Então, voltei e contei a história a ele, que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele tirou o meu cinturão e me disse que amanhã, muito cedo, vem a tarde, que eu vou viajar e quero me ver. Cedinho. Quando eu ia chegando, eu fui derrubado. Na falta de um barco grande, a volante une dois pequenos. E Pedro Bendo é que faz esse trabalho. Eu estava rentando sete, fez um pedido para ajeitar a sanó, bem segura. Eu disse, eu não sei a corda. Ele disse, mande ver. E eu mande ver a corda na casa do final de Eduardo. A tropa desce o São Francisco na direção de Entremontes, em busca de Pedro de Cândido. São nove quilômetros de Rio, três horas de viagem. Apesar dos conselhos dos outros chefes, Lampião resolve permanecer em Angico mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso, e se lembra que Terisco uma vez já dissera. Coito de uma só saída é cova de defunto. Mas Lampião decide ficar, porque tinha encontro marcado justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu chefe, Corisco rumo para as barrancas de São Francisco, a caminho de Angico. Cândido está próximo do seu alvo. Agora tudo vai depender da resistência de Cândido. Maria briga com Lampião. Ela voltou a pouco de apropriar, onde esteve disfarçada, consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida a abandonar o cangaço. Cândido, corta as unhas desse cara. Essa foi a pedra a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava tudo se fumando. E nós conversando, ela dizendo, Se a Força Lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que não acreditava na Força Lagoana. E a Força Lagoana era muito fácil acreditar na Força Sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, disse, Ah, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada acendia em cima daquele morro. E eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Aí ela virou para mim e disse que era um vagalão. O vaqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Maneveio com cinco homens. E o resto com cinco homens. Quanto a distribuir a ordem... Bezerra traça os planos definitivos para a ação. Distribui os homens e os comandos. Participam do combate quarenta e nove homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Corisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, A tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Fisso Preto, conta como foi. Quando chegamos no posto de Sergipe, encostado a flor em uma caideira, ele mandou encostar, encostei, disse agora vamos à casa do Durval buscar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo aí na fazenda antiga. Chegou o meu irmão Pedro Cândido, com o peniente João Bezerra, e o aspirante de Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Então me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. o Chico Ferreira não deixou ele empurrar. Então o Pedro perguntou, se os cangaceiros, se o Lampião ainda estava aí no Riacho do Anguí. Eu disse a ele que estava. Aí quando foi de manhã, o José desceu, foi dar benção para o Lampião, e rezou o Fício Nossa Senhora, como sempre nós rezávamos. E o José me chamou. Eu disse que não descia. Eu ia ficar mais um pouco deitada. Então eu segui com a volante. Eles estão aí, digo, estão. Até cinco horas, até cinco horas estão aí. Então vamos. Eu saí com o João Bezerra, meus irmãos e Chico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido e seu irmão Durval, a volante se aproxima do coito, vencendo a serra a uma distância de três quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos, e ainda não sabem contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga vai se perder de sua mulher em Medina e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade consegue fugir. Mas há três cangaceiros mortos que não foram até hoje identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião e seu amigo mais fiel. Em 27, matou por acidente Antônio Ferreira, irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião. Vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco, volta para morrer. Eu estava dormindo, acordei com os tiros, com a volante, dando tiro. Eu peguei o... precata, calcei. Peguei o zarrei, me apetei, peguei o fuzil e saí dando tiro. Dei minha dando tiro para eles afastarem para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras, a volante está muito próxima do coito. As ordens de Bezerra são severas. Não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. A volante é dividida em três grupos principais. Um que toma a cabeceira do rio. Outro que avança pelo lado oposto e Bezerra pelo centro. O soldado João Bengo se lembra bem disso. 5 horas da manhã, nós descendo aqui na Serra, nós descendo um pouco quando nós chegamos aqui perto, nós ouvindo a conversa aqui do São Laceiro, nós chegamos ali e se espalhemos. Duas volantes, Chico Ferreira e João Bengo de Bezerra. Este último é Adrião. O único soldado a morrer em combate. Naquele meu, a gente se via aquela rajada na metralhadura, nas costas, na espera, que eu olhei o que eu vi as minhas entrando de barra, a torda do criança. Dar o meu musquetão pro meu tiro, ele caiu, né. Ele disse, perdeu a fama, cara. Ele ri boa a morte, atirei de novo, bateu na mão, metralhadura dele, capua, e ele agrou a boca no mínimo. Estou baleado, estou baleado. O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do riacho. Um desses soldados é José Panta Godói. Ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita pra matar. Eu me chamo José Panta, membro da volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje estava nessa pedra quando comecei a combater Lampião. Eu nessa pedra e os três colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, naquela. Este é quinta-feira. Foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes. Depois que ele acabou de rezar o ofício, eu me deitei de novo. Aí nisso ele mandou amoroso de pegar uns cantinhos de água pra fazer um café. Quando o rapaz chegou na mina que abaixou, ele meteu o cantinho dentro d'água, aí a volante espalou as espingardas. Então o busquetão dele ficou lá na mina. Elétrico chamava-se Manuel de Miguel. Da sua morte não há testemunhas. Mangueira que não foi identificado talvez tenha também morrido aqui. Benidina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. Eu tava deitado, mas um cabra meu com o nome de Marguião, eles deram uma rajada de metaladura em cima da coberta que tirou a coberta no meio. Neste entro, Marguião falou pra mim eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Merguião. Vai morrer sem sair deste lugar. Quando cheguei assim na frente já tava um soldado da volante batendo na cabeça de Marguião. Comecei a morrer o bandido da peça. Aí eu fui chegando. Aí ele me meteu o fuzil na perna esquerda e encostou a boca do fuzil. Eu também encostei a boca do mosquetão nele. Aí fizemos uma cruz. Ele caiu pra lá e eu caí pra cá. E Marguião caiu assim de frente. Tava encostado até o pé de patina de porro. Aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna. Eu me levantei e corri atrás de Sila, de Zé Sereno e afinar da Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina que eu vi o estupano dela voou que pegou na sala da Sila de Zé Sereno. Vila Nova passa o café. Maria está acordando nesta hora. Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho. É amoroso que obedece a ordem do chefe. Maria Bonita vinha buscar água com a batida do queijo rei na mão. Eu atirei nela. Ela caiu. Depois ela levantou-se e Antônio Ferro com o padrão sem ferro. Com o padrão segura a bandida que ela vai-se embora. Aí eu dei outro tiro nela e ela caiu. Quando eu olhei dentro do riacho já estava formigando de soldado lá em Sangaceiro morto e já soldado lá misturado. Eu aqui me baixei de trás das pedras cacei o chapéu baíca que eu estava fui na cabeça em barbeleite quando saí saí em cima dele. Eles iam em cima de mim eu grisei dei com a mão assim e grisei companheiro, companheiro companheiro e eles ficaram assim companheiro, companheiro até quando eu achei a fuga eu dei que ir. Corre por todo o Nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria. Voa. Tem o dom da invisibilidade e da magia. O povo diz que Lampião é mandingueiro que tem o corpo fechado. No entanto daqui a poucos minutos quando começar o tiroteio ele vai ficar metido nesta toca impotente frágil ferido de morte aquado como um bicho. Quando nós chegávamos desse chapéu de mal viacho nós ouvimos um tiro aqui dentro do riacho. e este é Abidon o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico. eu vi o cangasteiro descendo do riacho do astro bem do riacho e eu levei o fuzil no cangasteiro e ele veio descendo do riacho e eu disse longe é um pouco longe. E se ele defendeu ou atiu? Quando ele defendeu não atiu. Aí ele caiu no riacho e eu estava nós estava ajoelhados mas os meus companheiros aí nós levantemos ele veio no riacho nós levantemos um pouco quando nós levantemos caminhamos mais uns quatro passos o cangasteiro estava apanhando água no cangasteiro quando ele levantou e levou o cangasteiro aqui e voltaram aí eu atirei nele atirei nele aí e cerrou o teoteiro amoroso o perigo está ali ao seu lado o acauã chora ao longe a sorte do cangaço e no gatilho de abidom um destino de morte está selado e no gatilho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém! Amém! 28 de julho, 5 e 15 da manhã. Lampião está morto. O cangaço termina aqui. O mito de Lampião permanece. De sua fortuna restaram o fuzil, o punhal, as cartucheiras, os óculos, os bornais, as alpercatas e a sua cabeça, cortada. A riola tá chorando, tá chorando com razão. Tá de luto, cangaceiro, tá de luto, meu sertão. A riola tá chorando, tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão. Cercado por todo lado, foi ferido a chupetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá, degolado, terrível e lampião. Era o valente mais rato, da cabeça ao coração. E na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil, parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão. Tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. Que dava tanta esmola, fazia tanto sermão. Que nem um homem de bem ou um sá de capelão. Era brabera, marvado, virgulino, lampião. Mas era pra te negar, nas livras do coração. O mais perfeito retrato das catingas do sertão. A viola tá chorando, tá chorando com razão. Solo santo de saudade, gemendo de compaixão. Degolaram virgulino, acabou se lampião. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do banjico, no meio da escuridão. Cercado por todo lado, foi ferido a superdão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá, decolado, terrível e lampião. Era o valente mais rápido. E na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão. Tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. E dava tanta esmola, fazia tanto sermão. Que nem um homem de bem ou um sá de capelão. Era pra berra, marvado, virgulino, lampião. Mas era pra cá, nas lindas do coração. O mais perfeito retrato das caatingas do sertão. Com licença? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto